O rádio tá ligado, é assim, é o momento que dá. O rádio tá ligado, é o resultado em outro. Deixa o late, deixa o outro late e deixa o tometante, o rádio tá ligado. Não foi na mão não, tá em cima do lance ali, o voado, o América tenta o contra-ataque. E eu penso o Max Cavalcante que tá ao contrário agora. O América só esperando o contra-ataque, o Palmeiras com tudo, mas o América é que não tá conseguindo sair por nenhum dos dois lados, Max. É verdade, né, bem diferente pro segundo tempo. Inclusive, a formação defensiva do América agora, já não tem mais um jogador só na frente. Agora tem uma linha praticamente de três também na frente, né, com o camisa número nove, o Rodolfo, o Ademir e o Giovani fazendo ali esse trio pra pressionar o meio de campo do Palmeiras, Eri. Tá certo então, opinião de Max Cavalcante. O Max que é MP5, é repórter, é editor, tudo, dá pra Charlene também. É apresentadora, é tudo também, é Charlene Araújo. Essa equipe fantástica. O lançamento foi sem querer ali pro Zé Rafael. Olha o Palmeiras ali pela esquerda com o jogador que é o Scarpa Cruzamento. E aí o Willian Bigode nos matou numa rede, hoje em cabeçada, chute. E aí pra desespero do Abel, que não quer sair do Ayers Park com esse resultado até agora não. Scarpa Cruz só na cabeça do Bigode, mas a bola foi pra fora, de novo na rede, só pelo lado de fora, Max Cavalcante. Pois é, Willian, e olha só, a Catarina, que a gente acha que já gastou todo o décimo terceiro, gastou nada. Já falou aqui, se chegar a 300 likes, eu monetizo. Então galera, sinta o dedo aí que eu quero ver a cor do dinheiro da Catarina. Ela já deixou o décimo terceiro conosco, ela agora já tá empenhando o salário do próximo mês. Pois é, auxílio emergencial de 2021, 2022 também, né? Já tá empenhado. Pois é, meu amigo. Olha o Palmeiras, pelo meio campo, já corta ali o América pra Gabriel, o menino que cresceu no jogo. A bola pra o Rony, atenção pra o Verón, invadiu a área. Olha o Palmeiras, corta por ali o Messias. Foi o Flávio, camisa ali, número 4, colocando a bola pela linha de fundo. O Verón, que é prata da casa, base do Palmeiras, foi preparado por mais de 3 anos e hoje titular da equipe do Palmeiras. Escanteio pro Verde, Palestra Itália, escanteio mais uma vez, aperta o Palmeiras, né, Max Alvocantinho? É isso mesmo, vem contra o Palmeiras, Gustavo Scarpa lá, vem, escanteio fechadinho de novo. De perna esquerda, de novo na área do América, tira o Caviccioli. A bola sobra, tirou, o Sávio, depois da defesa, agora foi o Sávio que tirou essa bola. Ela tinha endereço certo, foi o Gabriel Verón, mais um escanteio, que pressão no Palmeiras. O Scarpa tá só esperando ali, o Voade autorizar, de pé da esquerda, sempre fechadinho. É um Deus nos acuda na área do América. Gustavo Scarpa, mais um escanteio cobrado, de novo corta e o Voade tá dando outro escanteio. Jogadores do América ergueram o braço, dizendo que a bola saiu. E aí, o jogador do América foi saber se ele tá confirmando o Voade, foi o assistente, né. Saiu a bola, nem a parábola fez, né. O jogador do América, por dia das dúvidas, tirou, e aí, tirou de meta pro América, Max Alvocantinho. É isso mesmo, na primeira tentativa, o Scarpa quase faz um golaço, né, o Olímpico. E aí, na segunda tentativa, agora, a curva foi demais, acabou.